Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Bêncio e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo encaminha mais um acordo com o Made in Cotia, novidades sobre a novela Lucas Moura, Dorival Júnior custará mais de 70% a mais do que Rogério Senne, lateral da base do São Paulo de saída do Tricolor. São Paulo aguarda a proposta por Beraldo e o Sassuolo vem forte aí pelo zagueirão Tricolor que é destaque nessa temporada, tudo isso e muito mais quanto a partir de agora. Se interessou fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal. Tá precisando antecipar aí o seu FGTS e não consegue? O pessoal da Mais Ágil vai te ajudar nesse processo, o link aqui na descrição, clica lá que até 24 horas você vai conseguir antecipar o seu FGTS com a Mais Ágil. Olha só, a gente ativou uma opção aqui no canal, rapaziada, que é o Valeu Demais, tá? Pra você que quer contribuir aí com o canal, fazer uma doação, uma contribuição pra ajudar aqui no canal, tá? Vou mostrar pra vocês como funciona, ó, você vai rolar aqui, você que tá pelo celular, só jogar pro lado, vai aparecer essa opção aqui, Valeu Demais, você pode enviar aí uma colaboração simples pra gente, pra ajudar aqui no canal. Se você tiver pelo computador, você pode, já contribuiu a partir de 2 reais, você já consegue dar essa força aí pro canal, é como se fosse um super chat, só que no vídeo, né, gente? Uma forma de você contribuir e você pode mandar uma mensagem também que a gente vai responder, quem mandar o Valeu Demais a gente vai responder aqui no vídeo, nos próximos vídeos aqui no canal, beleza? Antes de rodar a vinheta, já bota aqui nos comentários aqui a hashtag Fora Belmonte e Fora Altenhares, porque hoje tem notícia aí importantíssima referente ao Altenhares, hein? Partidinha xoxa ontem do São Paulo contra o Tolima, hein? Eu falei pra vocês que a obrigação do São Paulo era pra passar o trator, porque era o Tolima, vinha aí de 5 jogos aí, 5, 6 jogos sem vitórias, sendo 5 derrotas, 1 empate, né? Na verdade, eram 2 empate, então era 7 jogos sem vitória e o São Paulo conseguiu empatar com esse péssimo time do Tolima, que é ridícula. O time do São Paulo também não é dos melhores não, tá? Mas o Tolima é horroroso. O jogo de ontem foi bizarro, ruim. O São Paulo até teve oportunidades de vencer a partida, só que o Luciano perdeu o gol. O Arboleda, numa jogada de escanteio, perdeu o gol também, passou da bola, fechou o olho pra cabecear e não acertou a bola. O Juan entrou na partida e perdeu 2 gols, 2 chances claríssimas na cara do goleiro. Errou também, fraquíssimo jogador. Então o São Paulo teve chances, mas não fez. O Dorival Junior até falou que gostou do que viu do São Paulo e tudo mais, muita gente reclamou, só que eu entendi o que o Dorival quis dizer. Quis dizer porque o São Paulo teve a oportunidade de vencer e golear, só que não fez por displicência dos jogadores. O treinador tem como missão, como obrigação, fazer o time chegar até o gol. Agora quem finaliza jogadores e que tem que ser cobrado pela falta de pontaria ali na hora de finalizar, são os jogadores. Eles tem que ser cobrado. O Luciano aí, nos últimos 3 meses, fez 1 gol. Em 2023 tem 20 jogos e marcou 3 gols apenas. Tem que ser cobrado, só reclama. O jogo inteiro reclamando. Chiliquento, briga com todo mundo, mas na hora de fazer gol não faz. Tem que ser cobrado. E fora isso, essa péssima partida, o São Paulo ainda contou com um lesionado. O Gabriel Neves acabou aí tendo uma torção no tornozelo, né? Ele vai ser reavaliado amanhã, mas é dúvida para o jogo contra o Internacional. E falando sobre o jogo contra o Internacional, será domingo no Morumbi aí às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 11, quinta-feira, o São Paulo pega o Fortaleza lá no Castelão, às 8 horas da noite. E aí no dia 14, no outro domingo, tem Clássico Majestoso contra o Corinthians no Itaquerão. É o momento do São Paulo quebrar o tabu, já que o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras quando o São Paulo quebrou o tabu lá no Allianz Parque. Agora ele é técnico do Corinthians e agora é hora de São Paulo quebrar o tabu lá no Itaquerão também, né, gente? Meu Deus, ajuda a nós aí, pô, fechou, pelo amor. Bom, ontem São Paulo conheceu seu adversário na Copa do Brasil, nas oitavas de finais da competição. O Tricolor vai encarar o Sport Recife aí, jogo difícil, viu? É um adversário complicadíssimo. Muita gente aí colocando, nossa, ainda bem que o São Paulo pegou o Sport. Meu, vai com calma aí. Não subestime os caras porque os caras foram campeões invictos do Campeonato Pernambucano. Fora que estão na final da Copa do Nordeste, estão numa fase muito boa. Os números do Sport na temporada são muito bons. Então, cuidado, não vai ser um jogo muito fácil, não. O futebol apresentado do Sport nessa temporada, embora ele seja um time de Série B do Campeonato Brasileiro, mas o futebol apresentado por eles é muito melhor do que muitos clubes que estão na Série A. E clubes grandes, tá? Estou falando de clubes grandes, estou falando de clube médio não, clubes grandes. Enfim, não achem aí que vai ser moleza porque não vai. O primeiro jogo será na Ilha do Retiro, né? E a volta será no estádio do Morumbi. Você está confiante na classificação do São Paulo para as quartas de finais da competição? Comente aqui abaixo. Segundo o gol.com, a comissão técnica de Dorival Júnior custará mais do que a do Rogério Senna, antigo treinador. A matéria afirma que o Rogério Senna e sua comissão ganhava algo em torno de 700 mil reais por mês. Não sei se é verdade, acho muito pouco, inclusive. E já com a agenda do Dorival Júnior e sua comissão técnica, vai custar aos cofres do Tricolor 1 milhão e 200 mil reais, de acordo com o gol.com. Esse aumento representa 71,42% a mais do que a antiga comissão. Dorival Júnior chega com um salário maior que o do Rogério Senna, muito pelas conquistas que teve no Flamengo. Copa do Brasil, Libertadores, valorizou bastante. No Flamengo ele recebia algo em torno de 750 mil reais por mês. Então valorizou bastante o salário do Dorival Júnior. Tomara que, ao menos, ele consiga fazer o São Paulo jogar bem. E hoje, conselheiros da oposição, ali no São Paulo, enviaram uma representação contra Outen Aires. Eu tinha falado para vocês, anteontem, se não estiver errado, não me falha a memória, né? Tinha falado para vocês que isso iria acontecer. E a nossa informação foi confirmada hoje. Aconteceu, foi enviada aí essa representação. A oposição pede que o Conselho de Ética do São Paulo analise, apure as denúncias feitas pelo portal Tricolor na web, feitas aí no dia 20 de abril. É referente àquela treta no bar que teve lá, né? Onde Outen Aires já tinha chego bêbado, né? Depois ele saiu de um banheiro feminino com as calças arriadas. E aí gritou com uma sócia lá dentro. Depois tentou beijar a outra. Aí o segurança foi repreender ele, ele não gostou, deu empurrão no segurança. Aí o segurança meteu-lhe um soco na lata para ele ficar esperto. Fora que ele já tinha dirigido, antes de chegar no bar, ele tinha dirigido um carro do próprio clube do São Paulo, em parceria com a Volvo. Ele teria dirigido bêbado, embriagado, o que caracteriza crime. Crime, tá? E até agora ninguém falou nada. O Conselho de Ética vai analisar o caso, né? Inclusive, esse conselho, ele foi nomeado, adivinha por quem? Pelo Outen Aires. Ou seja, esses caras que vão julgar o caso, são amiguinhos do Outen Aires. Tá ligado? Se for comprovado a denúncia, o Outen Aires, em tese, teria que ser expulso do Conselho Deliberativo, mesmo ele sendo presidente do tal, né? Só que a política de São Paulo é tão podre por dentro, é tão ridícula, esdruxa, parece a política brasileira, na verdade. É o mesmo nível, né? Mesmo assim, é capaz de que se for comprovado todas as denúncias, o que aconteceu mesmo de fato, o Outen Aires, não aconteça nada com ele, ele continua aí como presidente do Conselho. É bem capaz de que aconteça isso, gente. Não duvide, se for comprovado e postado pra todas as mídias, continuar na mesma. Porque ali é cada um defendendo o seu rabinho ali, ninguém quer perder a mamata. E como são amiguinhos, eles não vão, gente, pro New Outen Aires. Não vão. E aí vai ficar cada vez pior pro São Paulo. Cada vez pior. Infelizmente, essa é a política do nosso clube. Podre, nojenta, esdrúxula. É por isso que é tão importante a gente se movimentar nas redes sociais com essas hashtags aqui que eu tô colocando pra vocês. Hashtag Fora Belmonte, hashtag Fora Outen Aires. E eu falo Fora Belmonte porque tem um grande risco aí de, depois da reeleição do Casares, que ele não vai poder se reeleger de novo, a gente ter o Belmonte como candidato à presidência do São Paulo. Então, se você não quer isso, já coloca a hashtag Fora Belmonte aqui nos comentários e também em todas as redes sociais que você tiver. Isso não pode acontecer, gente. É um risco muito sério, muito sério. Bom, o Vinícius Di Stéfani, revelado na base do São Paulo, deve ser emprestado. O lateral direito de 21 anos não pode mais ficar nas categorias de base. Subiu pros profissionais, mas não agradou. Não teve nenhuma minutagem aí jogada pelos profissionais. Ele subiu pra suprir a lacuna na lateral direita. Até aqui, nenhum minuto em campo não jogou. Ele é volante de origem, mas pode fazer a lateral direita muito bem. Ele tem contrato com o São Paulo até o final desse ano. Será emprestado pra ganhar aí uma rodagem. Não se sabe se ele vai voltar. Tudo vai depender de como ele vai apresentar seu futebol no outro clube que ele for emprestado, né? Recentemente, São Paulo anunciou a renovação de contrato com o Pablo Maia, né? O Tricolor vem tentando também e já encaminhou a renovação de contrato do Luan. E até agora não teve assinatura em relação ao Luan. Mas, enfim, né? Vamos aguardar porque não dá pra cravar nada. Enquanto isso, a diretoria negocia aí o contrato de Wellington. O vínculo atual do jogador aí com o Tricolor é válido até dezembro de 2024. As conversas estão caminhando muito bem, sem complicação. E o Wellington deve assinar o novo contrato com o clube do Morumbi por mais duas ou três temporadas. O jeito que anda as coisas é capaz do Wellington ser anunciado primeiro a renovação do Wellington do que a do Luan, que tá fazendo doce aí pra renovar, né? E na semana passada eu falei aqui pra vocês que os europeus estavam de olho no Beraldo, que vem se destacando bastante, né? Também te disse que ele não ia durar muito tempo aqui no São Paulo, não. O tamanho destaque e a qualidade que ele tem, né? O que vem chamando a atenção lá na Europa. Ontem, o Jorge Nicola confirmou o que eu disse aqui pra vocês e trouxe mais detalhes. Recentemente, o Porto e o Odinese fizeram uma sondagem no jogador. E agora apareceu o Sassuolo, da Itália, que vem forte pelo zagueirão Tricolor. Segundo o Jorge Nicola, o Sassuolo prepara uma proposta oficial por Beraldo e o São Paulo espera algo em torno de 7 milhões de euros, mais ou menos, né? O Beraldo hoje alcançou o status de titular, tá bem valorizado e acredito que hoje 7 milhões de euros. Embora seja para ouro um zagueiro, acho que é muito pouco, né? Ele vem muito bem. O Beraldo tem contrato com o São Paulo até junho de 2026. A multa recesória é alta e uma proposta deve chegar por ele aí, talvez o Sassuolo mesmo, nos próximos dias ou nas próximas semanas. Mas dificilmente ele ficará no São Paulo pro próximo semestre, viu? E a tão sonhada volta de Lucas Moura volta novamente e virar pauta no São Paulo. Após ele entregar a derrota aí para o Liverpool na última rodada pela Premier League, voltou ainda com mais força. Segundo o Daniel Perrone, o São Paulo tá interessado ainda na volta do Lucas Moura. As portas estão escancaradas para o jogador, né? Para votar o tricolor. E o Perrone destaca que esse ano no São Paulo é ano de eleição, né? Eleição presidencial no clube. E a volta do Lucas Moura daria ainda mais força política para o Júlio Casares, que já tá praticamente reeleito no São Paulo, né gente? Mas a volta do Lucas Moura garantiria ainda mais a reeleição dele, seria muito importante politicamente falando para o Júlio Casares. O Lucas ainda não definiu seu futuro, mas dificilmente voltará para o Brasil agora. O prova de destino dele deve ser a Major League Soccer ou algum clube da Arábia Saudita. O brasileiro não tá tão afim assim de voltar ao seu país natal por agora não, pelo menos é o que afirma os empresários do jogador. Talvez daqui uma ou duas temporadas ele volte, mas nesse momento não é a prioridade dele. Repito, não definiu nada, mas no momento não é a prioridade dele voltar ao Brasil. Essa novela só vai acabar realmente quando o Lucas Moura for anunciado por algum clube de forma oficial, né? Enquanto ele não for anunciado, vira e mexe, ele será especulado no São Paulo. E isso sempre aconteceu e eu esperava que vocês já se tivessem acostumados com isso, né gente? Pelo amor de Deus! Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Se quiser receber mais informações do Tricolor do Morumbi, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhuma atualização do nosso São Paulo Futebol Clube, o mais querido. E mande um valeu demais aí com uma pergunta, algum comentário pra gente responder no vídeo de amanhã, beleza? Forte abraço, até o próximo, foi!